Outra noite, outro caos A se render, grito e peço pra mim mesmo que a vergonha me dê jeito Eu não mando mais em mim, sou vibrado em você e mesmo sem você querer Vou seguir seus passos sim Você ultrapassa, me ilude, faz seu jogo, usa truques Sabe me enganar, já não é surpresa alguma se eu te encontrar na rua Bebendo em algum bar, tá na noite, tá pirada, já não liga mais pra nada Quer se divertir, se envolver com meus amigos, vive a vida em perigo Louca por aí, mas eu amo, eu te amo Estou disposto a pagar, as consequências de te amar Outra noite, outro caos, minha vida fica mal Se eu brigo com você Um ciúme acelerado faz meu peito detonado Alcança, se render, grito e peço pra mim mesmo que a vergonha me dê jeito Eu não mando mais em mim, sou vibrado em você e mesmo sem você querer Vou seguir seus passos sim Você ultrapassa, me ilude, faz seu jogo, usa truques Sabe me enganar, já não é surpresa alguma se eu te encontrar na rua Bebendo em algum bar, tá na noite, tá pirada, já não liga mais pra nada Quer se divertir, se envolver com meus amigos, vive a vida em perigo Louca por aí, mas eu amo, eu te amo Estou disposto a pagar, as consequências de te amar Você ultrapassa, me ilude, faz seu jogo, usa truques Sabe me enganar, já não é surpresa alguma se eu te encontrar na rua Bebendo em algum bar, tá na noite, tá pirada, já não liga mais pra nada É se divertir, se envolver com meus amigos, vive a vida em perigo Louca por aí, mas eu amo, eu te amo Estou disposto a pagar, mas você precisa de te amar Uou